Música O Conselho Nacional de Justiça lança o novo Cadastro Nacional de Adoção integrado com o Cadastro de Crianças Acolhidas. A previsão é facilitar a adoção de 9 mil crianças em todo o país. O Cadastro Nacional de Adoção ganhou uma nova versão. O evento de lançamento da plataforma, coordenada pela Corregidoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, contou com a presença da presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, que falou sobre a importância de criar ferramentas que facilitem a adoção. Há um grande caminho entre a letra fria da lei e a realidade. Daí serem necessárias ferramentas que garantam celeridade e eficiência da prestação jurisdicional. Ferramentas, enfim, que permitam aos juízes de primeiro grau efetivamente preencherem o coração da criança com o amor daqueles que se dispuseram a adotar. A plataforma, agora integrada ao Cadastro de Crianças Acolhidas, tem o objetivo de colocar a criança como o sujeito principal do processo, para que se permita a busca de uma família para ela e não o contrário. Qual a importância do Cadastro Nacional? É que, tendo todos os dados, aquela criança, aquele adolescente, ou principalmente a criança, que está ali esperando ansiosamente por uma adoção, que não tem um pretendente na sua cidade, na sua comarca, na sua região, pode ter em outra, pode ter em qualquer outro lugar do Brasil. O novo sistema também vai facilitar o trabalho do juiz na seleção dos pais pretendentes cadastrados, que terão acesso a fotos, cartas e vídeos da criança. O Cadastro, quando foi criado há 10 anos atrás, ele foi uma grande inovação. Na medida em que ele se tornou nacional, ele já foi, naquele momento, um grande avanço. E essas modificações, elas foram sendo percebidas e foram sendo sentidas na medida em que ele foi sendo utilizado. E agora, ele veio também como uma resposta da própria tecnologia, que naquele momento ainda não existia essa facilidade que hoje já se tem.